E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Bora, 3, 2, 1, sortearam o vencedor Já fiz minha fézinha pra ganhar a Blue Jam hoje Chama Obiga Caralho, é um senhor, mano Ele estava interagindo aí na live e falou que ele quer a pintuda O bom SONHO, mano, vai botar 100 DOL aqui, ó E vai tentar ganhar a Kaonça Pintuda Seu pagamento foi feito com sucesso 140 DOL, deixa eu ver um negócio All in ou essa pintuda 3 DOL tem 0,80% de chance Fazer um negocinho aqui antes A gente vai até 128 Vamos esquipar uns RED, velho Que não fudendo Meu Deus Nem fudendo Tá bom Tá bom Sem nada não sairás, velho Vai sair pelo menos um skin de 10 DOL, pô Não dá pra reclamar Mas agora nós temos que esquipar mais RED aqui Um agente de TR agora Porque não vai pagar A gente sabe que não paga A gente vai até 130 DOL aqui E não vai pagar Aí depois a gente vai tentar ganhar a Kaonça Pintuda Velho Quantas tentativas a gente... Nossa A gente ia pegar muito fácil a Kaonça Pintuda pra ele, hein Última Tá lá Deixa eu aceitar aqui o agente dele, ó E mano, agente é um bagulho que tá subindo o preço, viu Esse agente aqui, ó 56 reais Olha o gráfico Tipo, ele custava 20, 30 conto, ó Aí subiu Na verdade ele custava 10 real Subiu, desceu e já subiu de novo Agora a gente vai tentar a Kaonça Pintuda Fé Agora acabou de acabar o bônus Entramos no saldo real Paga Isso é CSGO.net A Kaonça Pintuda Não está disponível Caralho, que cote, véi Mano, a gente depositou 100 dólares pra ele Estamos com 102 dólares E já pegamos 220, 230 DOL Simplesmente Mano, vamos fazer o seguinte Ganhar uma Kaonça Pintuda A gente tem duas opções Ou a gente pega essa AK Casey Hardenet Ou a gente pega essa Falcon Casey Hardenet E torce pra vir lindíssima Vê o inventário dele? Então, o Biga Biga O Biga Biga Não tem Skins Tem algumas aqui e tal Mas no geral não tem Skins Agora ele tem um agente Que a gente ganhou pra ele Eu acho que a Gude aqui Se pá É pegar uma faca pra ele nesse valor, né? E tipo, se ele já tivesse uma faquinha Seria do caralho pegar a AK Mas como ele não tem faca Eu acho que a Gude Ia pegar uma faquinha pra ele É, pegar uma faquinha pra ele Essa é a Gude Ó, chegou a faca Lá do Dubow Essa faca dele vale R$1.510 Depois a gente vai somar Quanto que a gente pegou pra ele Eu tô achando que eu vou na caixa Covert agora Já que a gente já tá no lucro, velho Essa é a Gude Aí o que a gente quer pegar pra ele? Uma AK Uma M4 Uma Alp Naquele jeitão Aí Voltou 40 dólares Foi bom? Não dá pra falar que foi bom Porque a gente deu azar nos Proveble Mas foi 40 dólares a mais Pegamos pra ele uma 5 e 7 Uma Glock Uma MP9 Uma M4 E agora essa P90 aqui também Que não tá disponível A gente pega essa Alp Eu acho que a Alp é uma boa Ou a AK Ice Coaled Ah, eu acho que a AK Ice Coaled, velho É, eu acho que a AK Ice Coaled é a Braba Agora eu tô curioso pra ver Como que tá essa faquinha dele Lá dentro do Del Ruego Nossa, e alguém ganhou a luva, ó R$0.48 Virou a luva de R$0.63 R$0.08 Virou R$0.08 Fica pau do saco Amarelo R$0.05 Virou R$0.05 Virou R$0.05 Que isso, cês tão forrando Isso é CSGO.net Cupom sonho, meus amigos Ah, tem as caixas grátis dele também Teria como você dar uma dica de profite Pra quem não pode depositar muito no site? Então, a dica de profite Pra quem não consegue depositar muito no CSGO.net É buscar proporcional ao que você depositar, velho Então, tipo Ah, Saulo, como que eu faço pra ganhar uma faca com R$0.05? Pô, arriscando Agora, depositou R$5.00 A sua primeira coisa que você tem que buscar É uma skin de R$5.00, tá ligado? Então, tipo Você tem que pensar em buscar itens Proporcional ao valor que você depositar, tá ligado? Só aqui O que a gente já ganhou pra ele? Calculadora Depositamos R$100.00 Já pegamos R$56.00 do agente R$1.510.00 da faca R$53.00 da AK R$19.00 da 5.7 E R$114.00 da M4 Só aqui já tem R$1.752.00 Então, mas não dá pra R$1.800.00 Velho, a gente depositou R$100.00 na conta do inscrito E fizemos mais de R$350.00 Quem sabe faz ao vivo E na conta de inscrito Esqueça tudo Primeiramente, o agente do Biga Biga É o agente El Bigodon Da França É viciado, ó Beltran Beltran é um herói Vai solteiro E viciado em croissant de chocolate Tá bom? Perfeito Agora a AK dele Gelo compacto Top Five-7 Top M4 Top E a faquinha Ai Tá lá, velho Não veio com muito azul Como nós gostaríamos Mas É uma bela faca É uma bela faca, velho Tenho certeza Que ele está extremamente feliz É uma faca que independente se tem azul Se não tem Vale R$1.500 Provavelmente daqui um tempo vira Pix Talvez Mas tá lá, velho Ela tá bonitona Ela só não veio com bastante azul, né Se tivesse vindo com bastante azul Mas ela tem seu charme Inclusive nenhuma faca ficou feia no CS2, né Todas estão bonitas Principalmente as Casey Harden Dessegol.net Cupom sonho 40% de bônus no seu depósito Forramos na conta do inscrito Esqueça tudo Bring around a Rosie Pockets full like OD I can't move just how I move Cause don't nobody know me Low key Still do more numbers than your fate You can hate but you can't say That I've been missing any place